Vamos completando os 5 minutos. Mendoza tentou invadir a área. William desarmou. Renato Augusto pode até arriscar o chute. Bateu a bola. Desviou! Raspou na rede por fora. Rafael Moura com o Hernando. Vai lá na linha de fundo. Vem cruzamento. Bola pra grande. A área perigosa. Gil tirou de cabeça. Nilmar de bicicleta. Rafael Moura dominou. Girou. Ajeitou. Alex buscou o canto. Cássio pegou. Alex esticou pro Nilmar. Tabelou. Rafael Moura. Nilmar. Vai sair o gol. Gol do Internacional. É dele. É de Nilmar. Aos 40 minutos do primeiro tempo. Uma linda tabela. Uma belíssima combinação do Nilmar com o Rafael Moura. Veja só. Envolvendo a defesa do Corinthians. Na saída do Cássio. Toque de primeira do Nilmar. Lindo gol do Inter. Inter 1. Corinthians 0. Alex pôs na área. Olha o toque do Alain Costa. Jogou pra fora. Ele ganhou no alto do Edu Dracena. Grande chance do Internacional. Veja mais uma vez. Ficou à vontade. Ficou livre o Alain Costa. Vai pra cobrança de falta o Corinthians. Partiu pra bola o Jadson. Cobriu a barreira. Gol do Corinthians. É dele. É de Jadson. Aos 5 minutos do segundo tempo. Uma cobrança espetacular do Jadson. Como manda o figurino. Caprichou, bateu, cobriu a barreira, acertou o ângulo e não deu pro Alisson. O Corinthians empata o jogo. Aí vem Alex. De longe disparou. Cássio adiantado. Voltou pra espalmar. Jogou pra fora. Grande lance do Alex. Experimentando de fora. E o Cássio salvando o Corinthians. Veja aí. A característica do Alex. A bola ali se caindo. Vem pro ataque. Bola lá na ponta pro Renato Augusto. A frente dele Alex. Passou. Renato Augusto levou na área. Rolou pra trás. Olha a sobra. Romero. Teve a chance. Perdeu. O gol tava meio escancarado ali a frente dele. Veja. Depois de uma grande jogada do Renato Augusto. Levou na área. Bateu pra trás. E aí o Romero. Renato Augusto. Buscou a finta. A linha de fundo. O cruzamento. Bola fechada. Wagner 9 mergulhou. Sobrou. Danilo. Cobriu o gol. Jogou pra fora. Na frente a corrida do William. Armou o cruzamento. Levantou. É pro Rafael Moura. Cássio saiu. Olha a sobra. Alex. Olha o gol. Salvou o Gil. Em cima da linha da pequena área. O Gil interceptou o chute do Alex. Veja. O Cássio deu o rebote. O Gil. Já dispara o Fábio Santos. Renato Augusto. Pela meia. Lance individual. Invadiu a área. Bateu na trave. Voltou pra ele. Gol do Corinthians. Numa grande jogada do Renato Augusto. O torcedor faz o sinal da virada. O Corinthians passa a frente. E o gol foi do Wagner Love. Veja só. Renato Augusto. Jogada individual. A bola foi na trave. Voltou. E o Wagner Love chegou antes do Renato Augusto pra dar o toque final. É dele. É de Wagner Love pra desencantar o atacante corintiano. Mendoza. Domina a bola. Partiu pra cima da marcação. Puxou a jogada lá pra ponta. Vem cruzamento. Levantou. Olha. Falhou o Hernando Danilo. Vai marcar. Alisson defendeu. Voltou. Que lance incrível. Que lance incrível. Alisson salvou o Internacional. O Wagner Love tava ali também pra fazer o terceiro. Mudou o batedor. O Inter. Partiu o cruzamento. Bola pra área. O toque de cabeça. Na trave. Na trave. Na tentativa. Ali. Na grande área. Voltou. Rodrigo Dourado jogou pra fora. Um grande lance do Internacional. Uma cabeçada na trave. Na cobrança do escanteio. Veja. A bola veio pelo alto.